Chico Bento em Chico Adão, um caipira na criação do mundo. E assim estará escrito por todos os tempos. E Deus criou o céu e a terra. E logo após os mares, o dia e a noite. E finalmente Deus espalhou pela terra os animais. E dirão as escrituras. E Deus sentiu necessidade de criar um ser a sua imagem. E do barro criou-se. O primeiro homem. E a ele eu darei o nome de Adão. E de uma de suas costelas farei uma mulher para ser sua companheira. Quem eu darei o nome de Eva. Untos crescei e multiplicaivos. Agora com licença que eu vou descansar. Não é fácil criar um mundo em seis dias. Uau! O que é que eu estou fazendo aqui? Cadê as minhas roupas? Hihihi, você fala tão engraçada, Adão. E Adão o quê? Eu sou o Chico Bento. Mas ele lhe deu o nome de Adão. Ele pode me dar o nome que quiser. Eu me chamo Chico Bento. É, você que sabe. Então vamos. Vamos aonde mulher? Comprar roupa, né? Cadê as minhas botinas? Opa! Botina? O que é isto? Não era disso que eu estava falando. Uai! Então do que você está falando? Você não se lembra? Sem multiplicarivos. Sai para lá, mulher. Eu quero saber quem foi o engraçadinho que escondeu as minhas roupas. Oba! Olha só o que eu encontrei. Uma redinha. Eita, redinha boa. Um pouco escorregadinha, mas tudo bem. Por acaso você não quer uma maçã? Ai! Uma cobrona vendedora de maçã? Vou mostrar como se cuida de cobra. Não é à toa que eu sou o maior caçador de cobra da roça. Socorro! E o que é isto? O que está acontecendo aqui? Expliquem-se! É. Pelo jeito, alguma coisa está errada. A história da criação do mundo não deveria ser assim. Esse Adão está agindo muito estranhamente. Deixem-me ver os arquivos. Mas claro, esse não é o Adão. O Z é a forma de um menino que só vai nascer daqui a muitos séculos. Um garoto caipira chamado Chico Bento. Ouviu o meu nome? Vai me dizer que é proibido pescar. Felizmente ainda posso corrigir esse erro. Escuta, Chico. O Espor e Alphor retornarás. Para renascer daqui a muitos séculos. Ah não? Justo agora que eu peguei um peixão. Vamos ver agora com a forma certa. Ah, aqui está Eva. O seu Adão. Finalmente poderei dormir. O garotão não estaria interessado numa maçãzinha? Muitos séculos depois. Calma, seu Bento. Até parece que quem vai ter o fio é você. O choro de um bebê ele nasceu. É um garotão. E sua mulher também. É o primeiro fio. E vai se chamar Francisco Bento. Deixa eu ver meu fio. Deixa eu ver o Chico Bento. Aqui. Que gozado. Não tinha reparado que essa folha tinha pousado aí. Enfim. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Se inscrever no canal. Deixar o seu like. E clicar no sininho. Até o próximo vídeo pessoal. E clicar no sininho.